Olá meninas, boa tarde com vocês, tudo bem? Espero que aí esteja tudo bem também Hoje aqui uma tarde maravilhosa, eu resolvi fazer aqui um cafezinho da tarde Simples, mas bem gostosinho e vou estar fazendo aqui um bolo napolitano E vou estar aí mostrando para vocês nesta tarde, então fique aí junto comigo nesta tarde maravilhosa Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e também comente aí embaixo, tá bom? Então vamos lá para o passo a passo aqui desta receita de um bolo napolitano rápido e fácil de fazer Ainda dá tempo de você fazer aí para o seu café da manhã, para o seu café da tarde, para um domingo aí maravilhoso Então vamos fazer aqui esta receitinha que é rapidinha E a gente vai começar aqui batendo alguns ingredientes aqui no liquidificador Aqui a gente vai começar batendo, ó, 4 ovos inteiros 3 colheres de margarina sem sal, ó, a minha é esta de tabletinho Então é fácil para você, ela já vem marcadinha É só você, cada pedacinho tem 20 gramas Então você corta ali, ó, 3 tabletinhos Já dá aí 3 colheres de margarina sem sal E vamos bater aqui também 2 xícaras de chá de açúcar refinado Passado pela peneirinha Vamos bater aqui também, ó, uma xícara de chá de leite morno, tá bom? Bem morninho, não é quente Agora a gente vai bater aqui esta mistura por uns 2 minutinhos Aqui, ó, já está batida aqui a nossa mistura Agora aqui, ó, em uma tigela eu tenho 3 xícaras de chá de farinha de trigo Também passada pela peneirinha Então agora a gente vai pegar aqui esta mistura E vamos acrescentar aqui, ó Na nossa farinha E agora, ó, com a ajuda de um fuê Vamos mexer aqui bem esta farinha Para misturar bem aqui no nosso líquido Esse bolo aqui fica bem gostoso E além de gostoso, ele é um bolo bem bonito Porque ele vai ficar de 3 cores Então, minhas amores, aqui, ó A gente já mexeu bem aqui a nossa farinha Já está bem misturadinha Agora a gente vai pegar, ó Uma colher de sopa de pó royal, né Que é o fermento químico próprio para bolo E eu gosto de estar peneirando Que fica mais fácil agora para a gente Desmanchar aqui na nossa massa E vamos mexer aqui também, ó E lembrando, o seu forno já tem que estar lá aquecendo A 180 graus Pelo menos por 5 minutinhos Antes da gente levar o nosso bolo para assar Então, ó, já mexemos bem aqui, ó O nosso pó royal Agora o que a gente vai fazer? A gente vai dividir a nossa massa em 3 porções Então, aqui, ó, eu tenho 2 tigelinhas E vai ficar uma massa aqui mesmo nesta tigela Então, ó Vamos dividir aqui a nossa massa Então, já está aqui, ó Então, já está aqui, ó Divididinha a nossa massa em 3 porções Nesta da tigela, ó Eu vou colocar baunilha Vamos colocar, ó Uma colherinha de café de baunilha E vamos mexer aqui, ó E agora, ó Em outra massa A gente vai acrescentar 2 colheres de sopa De tang de morango Aquele suco tang Então, ó Vamos acrescentar aqui 2 colheres de sopa E agora, ó Vamos só mexer aqui Para misturar Aqui, ó Então, vai ficar aqui, ó A nossa massa De morango Olha que linda Olha aqui Que coisa mais linda Que cor maravilhosa E agora, aqui, ó Nesta outra massa A gente vai acrescentar 2 colheres de sopa De chocolate em pó Também gosto de estar passando O chocolate pela peneirinha Que fica mais fácil Para a gente desmanchar Vamos passar aqui, ó O nosso chocolate pela peneirinha 2 colheres de sopa O chocolate que eu estou usando aqui É o chocolate em pó Mas se você não tiver Pode usar o achocolatado mesmo Tá bom? O Nescau Tá vendo, ó Se você peneira Fica bem mais fácil Porque senão fica cheia De bolinha de chocolate Isso aí vai dar trabalho E essa massa não pode ser batida Porque ela já está com o pó royal Olha aí, ó Tá vendo? Olha aqui que linda Que fica a nossa massa Também de chocolate E agora a gente vai fazer aqui A montagem do nosso bolo Aqui, ó Eu tenho uma forma redonda Untada com manteiga E enfarinhada Então a gente vai começar aqui, ó Com a nossa massa de chocolate Então, ó Vamos colocar ela aqui Já coloquei aqui Toda a massa de chocolate Aí você dá uma boa ajeitadinha, ó Pra ela se assentar bem E agora a gente vai vir, ó Com a nossa massa de morango E não precisa mais arrumar Da forma que caiu a sua massa Você deixa ela Agora a gente vai vir aqui, ó Com a nossa massa de baunilha Não precisa mais bater a forma também Então, ó A gente já vai levar ele lá pro forno O forno já pré-aquecido A 180 graus Pelo menos por 35 minutos Se o seu forno for elétrico Só ligue a parte de baixo Tá bom? Então, ó Vou levar ele pra assar Então, meus amores Já tirei aqui Toda a baguncinha do bolo da pia E vou fazer também Uma torta com massa de iogurte Aí também pro nosso café Então, aqui, ó Eu já estou fazendo o recheio O que eu tenho aqui, ó Uma lata de ervilha Uma lata de milho Cebola picadinha Alho picadinho E duas latas de atum sólido Eu escorri o azeite do atum E acrescentei aqui, ó Na nossa tigela E também coloquei aqui Um tomate bem picadinho Sem a pele Agora, ó Vou acrescentar aqui Azeitonas picadinhas Salsinha e cebolinha E vou colocar aqui, ó Alguns temperinhos Vou colocar aqui, ó Orégano Que dá um toque bem gostoso Na torta Vou colocar aqui, ó Ervas finas E vou colocar aqui Um pouquinho de sal Este tempero Você não precisa refogar Então é uma torta bem rapidinha Porque como vai assar Então tudo aqui Você pode colocar ele cru E aí a gente vai levar Para o forno Então, ó É bem rápida E muito saborosa Essa torta De massa de orgute Que fica uma massa bem leve Então aqui, ó Já está pronto O nosso recheio Agora eu vou fazer com vocês A massa dessa torta Então, meus amores Agora vamos bater aqui A nossa massa O que nós vamos precisar Para esta torta Seis óleos inteiros Dois copos de orgute natural E uma xícara de chá de óleo O óleo que eu estou usando aqui É aquele óleo de canola Mas você pode colocar aí O óleo que você gostar Pode ser até azeite Tá bom? E agora vamos bater aqui, ó Por uns três minutinhos Então, ó Já bati aqui a nossa torta E aqui, ó Eu tenho três xícaras de chá De farinha de trigo peneirada E agora a gente vai acrescentar aqui, ó Na farinha Uma colher de sopa De pó royal Aí, ó Você dá uma boa misturadinha Aqui, ó E agora vamos acrescentar aqui, ó A nossa mistura Aqui na farinha Vou acrescentar um pouco Vou dar aqui, ó Uma mexida E sempre lembrando O forno já tem que estar lá Aquecido a 180 graus E esta torta vai ficar em média Também por 35 minutos Como eu já estou assando o bolo Então o forno já está bem aquecido, ó A nossa massa já está aqui, ó Pronta, tá vendo, ó Ficou bem misturadinha Agora aqui, ó Eu vou estar fazendo em um pirex Untado com margarina e farinha Mas você pode estar fazendo Numa forma normal de bolo, tá bom? Então, ó A gente vai colocar aqui, ó Metade da nossa massa, ó Vamos dar aqui, ó Uma espalhadinha na nossa massa Até preencher bem o fundo Tá vendo, ó Do nosso pirex ou da sua forma Agora, ó Com o nosso recheio, ó A gente vai vir colocando aqui Sobre a nossa massa, ó Esta torta de frango Carne moída O recheio que você quiser De frios Pode fazer ela também De salsicha Então, o recheio é opcional Aqui é só o que eu tenho aqui Então eu estou fazendo de atum Quanto mais recheio você põe Mais gostosa ela fica, né? Então, ó Eu vou estar colocando aqui Bastante recheio Agora aqui por cima do nosso recheio Eu vou estar colocando creme cheese Também pode ser requeijão Ou se você também não quiser pôr Não precisa, tá bom? Então, ó Eu vou colocar aqui, ó Colheradas do creme cheese, ó A gente vai cobrir aqui, ó Com o restante da nossa massa Então, ó Você vai dividindo bem A massa, ó Pra dar pra torta toda Meninas, ó Dá aqui uma ajeitadinha, ó Pra cobrir bem Mesmo o nosso recheio, ó E agora aqui em cima, ó A gente vai polvilhar, ó Queijo parmesão Também é opcional, tá? Agora, ó A gente vai levar ela pro forno Pra assar Assim que assar Aí eu mostro pra vocês Agora lá na mesa do café, tá bom? A gente vai levar ela pro forno Amores, aqui está então a minha dica pra vocês De uma torta maravilhosa Já cortei o bolo ali, ó Pra vocês verem Que lindo que ele fica Dá uma olhadinha ali naquele bolo napolitano E agora eu vou estar aqui cortando a torta Pra vocês verem também como ela fica Então é uma ótima dica aí pra um café da tarde Um sábado à noite Uma sexta-feira Tudo bem rapidinho aí pra ser feito Espero aí que vocês tenham gostado Deste vlog de hoje Deixo aí o meu beijo O meu carinho E até aí o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau